Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você uma oração infalível pra você que está sofrendo por amor. Pra você trazer a sua amada de volta, pra você trazer o seu amado de volta, significa que todos podem fazer essa oração. É uma oração poderosíssima. Você deve fazer essa oração por nove dias seguidos, fé e pensamento positivo. Mentalização e determinação. Nunca faça uma oração implorando. Faça decretando, determinando. Tá bom, meu bem? Você vai fazer essa oração da forma que eu te ensino. Se você fizer, você terá a pessoa amada de volta dentro de vinte e quatro horas. Então, siga todos os passos que eu te ensino. Fé, determinação, mentalização. Pensamento positivo. Nunca faça uma oração pra experimentar. Faça com fé. Também quero lembrar os meus queridos, amados, inscritos e seguidores, do nosso novo sorteio, né? Que vai ter dia oito de setembro. Vou sortear de dez a quinze pessoas dia oito de setembro. E há uma consulta com a espiritualidade. Você, pra concorrer, tem que estar inscrito, tem que compartilhar, compartilhar bastante os vídeos, deixar um joinha, clicar no sininho todas as vezes que você assistir um vídeo meu. Vai ser bom pra você e vai ser bom pro nosso canal. Então, você, essas são as regras. Se inscrevam, compartilhem, deixem um joinha, clique no sininho. Deixe abaixo dos vídeos o seu comentário. Quero ganhar minha consulta. Tá bom, meu bem? E o nosso sorteio, todo dia treze, está também, todo dia treze, concorrendo. Não se esqueça, eu parei de falar nos vídeos, mas todo dia treze, nós sorteamos a pessoa que concorre, que é sorteada, ganha um trabalho espiritual pra qualquer fim. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração poderosíssima para causas impossíveis. Faça comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, fulana de tal, lhe invoco, ó minha querida Santa Rita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis, que ouve a minha prece, que a partir de agora, vós possa cuidar de mim, se compadecer da minha solidão. Santa Rita dos Impossíveis, peço, imploro, que interceda urgentemente em meu favor, trazendo o fulano de tal para mim, o mais rápido possível, pois é a pessoa que eu amo e que me faz feliz. Mas, infelizmente, ele me abandonou. Mas como vós, ó Santa Rita dos Impossíveis, é considerada Santa Rita dos Impossíveis. Nada para vós é impossível. Então, por isso, ó Santa Rita, vós que sofreu todos os desafios em uma quinta-feira, vós é uma santa poderosa que nunca deixa de atender um pedido de um irmão que sofre aqui na terra. Vós, generosa, misericordiosa, assim como foi aqui na terra, Hoje, vós continua no mundo espiritual, socorrendo pelos que sofrem aqui na terra. Eu, fulano de tal, me ajoelho diante de vós, pois me sinto angustiada, desprezada, não amada, pela pessoa que eu amo tanto. Vós está no alto do céu, juntamente com o Pai Celestial. Passa este meu problema a Deus, pedindo a Ele a intercessão, para que possa resolver o mais rápido possível. que vós, da luz eterna que vós se encontra, vós pode ouvir o meu pedido e pode ver o sofrimento da minha alma e realizar o meu desejo, fazendo o meu amado, o meu grande amor fulano de tal, voltar para mim definitivamente. Fulano de tal, se afastou de mim, me abandonou, sofro com o desprezo, o descaso e a indiferença. talvez esteja com uma outra pessoa, eu peço, como para vós nada é impossível, não permita que fulano de tal fique com outra pessoa, com outra mulher, não permita que ele fique para sempre com outra, pois estou de joelho aos seus pés, ó Santa Rita dos impossíveis, sabendo que vós vai trazer fulano de tal para mim. Realiza este meu desejo, faça com que seja ouvida a minha oração, obtendo-me a benção de Deus Pai Todo-Poderoso de ter o meu amado fulano de tal de volta para mim definitivamente. O meu grande amor, Santa Rita de Cássia, interceda por mim, nesse momento da minha vida, quero que fulano de tal volte para os meus braços, quero que venha completamente apaixonado por mim, não para interceder, não pare de interceder por mim, traga fulano de tal para mim, meu grande amor, me querendo, me desejando, me amando, como um dia me amou, com o mesmo o mesmo encanto e brilho do início de nosso relacionamento. Penso dia e noite em fulano de tal e peço Santa Rita dos impossíveis que faça com que ele pense em mim também vinte e quatro horas por dia e que ele nunca encontre um amor mais sincero, mais forte do que o meu. Santa Rita dos impossíveis, desvie do caminho do meu amor, fulano de tal, toda ex-mulheres, ex-namoradas e traga definitivamente para mim o meu grande amor e minha solidão, minha angústia, minha melancolia tenha fim. Peço que fulano de tal volte com vocação para casar comigo constituir uma família que me respeite e seja amoroso e leal comigo. Santa Rita dos impossíveis, peço, ouve a minha oração. Desejo que nos proteja, nos livre dos males, tanto da terra como do ar. Seja minha protetora ao meu favor para que eu tenha fulano de tal aos meus braços e seja um amor fiel. Confio em ti, confio na Santíssima Trindade para que possa levar esse relacionamento definitivamente com as suas bênçãos. ó Santa Rita dos impossíveis, para poder alcançar com o meu amado as virtudes de grande amor, respeito. Dá-me perseverança, dá-me as tuas bênçãos no nosso relacionamento, a graça de saber, entender e compreender um ao outro diante das diversidades. Conceda-me o poder de permanecer de pé. Peço profundamente que seja feita a vontade de Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo e a Santa Mãe Divina, a união deste meu relacionamento com fulano de tal, uma união verdadeira e constante, completamente abençoada divinamente pelo seu poder, ó Santa Rita dos impossíveis, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Presente da espiritualidade para você nesse exato momento, a proteção, as bênçãos de Santa Rita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis, pra você, oração canalizada. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Deus ife, Deus ife. Tchau